Abertanjo 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 Sei que este mar pode acalmar ao chegar para vivo Pois do olfato o que te trago aquece o frio Dá-te pensar, viver do mar é tua lida Vida que vês, deixa-te a rede para a nossa vida Dá-te pensar, viver do mar é tua lida Vida que vês, deixa-te a rede para a nossa vida